Ah, gogo-dadá, benuto e teia! Ah, 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 benuto e teia, gogo-dadá! Ah, 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 é isso, água nojemta do esgoto! Ah, meu pai nunca deixa eu entrar aqui, mas eu soube, não tem problema, eu tenho resistência a vermes! Yeeees! Eu gosto de me divertir no mar, e na floresta, e no pantanama do Black Jones com o Scorpion, e com Maurício Moura, e com todos os meus amigos youtubers! Ai, ai! Eee! Ah, Clendo! Que nojo! Sai de perto, sai de perto, sai de perto, dojento! Bebezinho, volta aqui, bebêzinho. O que você quer? Você clore essa porcaria de cocô e eu não nem entro nesse esgoto. Ah, você é muito fresco, cara. Isso tá cheio de cocô e tá cheio de fêmeas e micróbios. Volta aqui, seu fresco. Volta, seu fresco. Vou te gostar. Toma agulha. Toma agulha de esgoto. Presta atenção. Pega a visão, molho. Você que é o vilão, você que é o bebê Venom, você que é do esgoto e você tem medo de agulha de esgoto, seu flacassado. É, é claro. Isso é inoxente. Agora eu sou um bebê. Amiga, eu sou do pronome neutro. Você é do pronome neutro? E neutro, porque eu sou fresco. Ah, entender. Agora é o seguinte. Cara, o que a gente pode brincar hoje? É, calhe. Calhe, calhe, calhe. Não existe cara. O que a gente pode brincar hoje, hein? Eu não quero brincar de nada, porque eu acabei de vir lá do esgoto e eu vi uma coisa que não pode ser desvista. Você viu agora ou você viu ontem à noite? Ontem à noite. Por isso que eu vim correndo desde lá e eu não consegui a ajuda de ninguém. Ainda bem que eu encontrei você. Calamba, mas me conta, cara. O que você acabou vendo no esgoto? O maldito, o Maurício... O maldito. O egg, o egg, a queixou o egg fazendo loucuras. Ah, você encontrou o esconderijo secreto do beijo deles. É verdade. Se eles estavam lá no esconderijo do beijo, ele estava assim, beijando a boca dele e ela fazendo assim. Ah, iê, iê, iê. Eu não entendi nada. Eca, que nojo. Eca, que nojo, amiguinho. Eles deviam estar beijando na boca. Quando você tiver uns 10 anos a mais, você vai gostar disso. Eu não. Eu acho super nojento ficar cuspindo na boca dela. É verdade, pô. Tá bom. Tchau, meu amiguinho. Ai, ai, eu duvido que ele estava falando a verdade. Duvido que ele foi no bueiro e que ele viu o esconderijo secreto do Hugwug da Kissy Missy. É muito difícil encontrar. Só a única pessoa capaz de encontrar eles, nós se beijando, é a Papine. Ai, ai, quer saber? Eu vou fazer uma coisa. Eu vou assinar o curso de bem-sucedidos da Hitman e Julia. E ai sim, eu vou atrás desse esconderijo secreto do beijo. Mas tem que ser de noite. Então eu vou pra casa falar com o papai e depois eu vou procurar esse Hugwug. É, galera. Olha que loucura. Parece que o bebê aranha conversou ali com o seu amiguinho e ele descobriu um segredo muito drástico. E ele está querendo verificar. Se eu fosse ele, eu não tentaria tentar achar esse esconderijo secreto. Mas tudo bem. Então, pessoal, vai deixando o seu joinha nesse vídeo. Se você está curtindo, conhece o canal Brick Games. Tem três vídeos todos os dias. Então se inscreve aí porque eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba e dar muita risada aqui comigo. Então agora bora acompanhar o que o bebezinho vai fazer e como que essa história vai se desenrolar até o final. Ai, calamba. O bebê, a minha alenha vê no preto e falou que era nesse bueiro que ele entrou. Ai, quer saber? Eu vou entrar aqui. Eu vou andar no esgoto e ver se eu vou encontrar esse esconderijo. Amor, graças a Deus encontramos esse esconderijo secreto. Por que ninguém poderia saber do nosso relacionamento? Ai, que verdade. Não, amor. Eu amo me esconder aqui pra poder te dar beijinhos nessa boca, carmuda. Ai, meu Deus do céu. Acabei excluindo meus negócios. Quer saber? Eu tenho mão. Opa, vou colocar a mão no seu nariz. Ai, tira muito melhor isso. Sabe o que eu vou colocar na sua boca? O que, amor? A minha língua. Eu te amo tanto, meu amor. Ai, meu amor também. Nós formamos um casal lindo, eu e você. E ninguém pode descobrir, hein? Ninguém? Por que esse é um lugar secreto? Porque se descobrirem, nós estaremos fracassados. Se alguém descobrir que a gente está ficando, nós vamos ter que matar. Sim. Agora deixa eu colocar na sua boca. Ai, beleza. Cheguei, cheguei. Tá. Tô aqui bem no escoto. Caramba, mano. Que lugar maluco. Maldito, mané. Que lugar maldito. Ai, tá chegando aqui. Ai, caramba, caramba, caramba. A luz acendeu. A luz acendeu. Quem tá ali embaixo? É o Rogue-Log. Peixando aqui. Sim, me sim, me sim, me sim, me sim. Ai, sim, me sim. Ah, não. Bebezinho. Ninguém pode descobrir Meu Deus, eu tô encrencado Eu vou tentar vir pelo cantinho Pra aqui na sombra Porque na sombra eles não vão me ver Aqui na sombra, na sombra Estão concluindo Amor, vou terminar de pedir a nossa marmita 23 reais Ai, pode ser amor Essa marmita vai tá boa, hein Claro, estava com uma vontade De comer marmita Dá mais um beijinho, tá? Eles estão beijando A luz de velas, mas a distância Eles devem estar respeitando o color Ah, eu vou beijar mais perto Amor, agora que a minha marmita está vindo Caramba Beijo gostoso, hein amor Ah, o que é isso? Seu machista Eu não posso deixar você fazer isso como melhor Não acredito, bebê Que você acabou de descobrir nosso curirujo Eu descobri o espanderismo O segredo do beijo do Hang-Wang E agora eu vou acabar com a farraça Mas sério Tenho um segredo pra você Qual segredo? Ah, você mal feche por esperar Ah, só falta você ser quem eu estava pensando que você seria O Mau Mau? Ah, ah, ah Quem é você? Nesse tempo eu era aqui, seu Wissi E eu acabo com criancinhas que estão desculpindo meu esconderijo Essa era o robô que eu estava fazendo pra trair você até aqui Ai, bebê, corre Não, por favor Foge, foge, foge Melhor Ah, meu avalanche Ah, alguém me ajuda Eu odeio bebês Você veio com aquele seu amigo bebê vindo E eu vou acabar com vocês de uma vez por todas Não fala mais do meu melhor amigo Sua idiota Toma Ah, não Bazuca de amor A bazuca de amor é sua fraqueza E agora você vai queimar no quinto dos infernos Galera, essa brincadeira foi super divertida E eu achei muito incrível Então se você curtiu, vai deixando seu joinha Se inscreve E até a próxima E agora, tchau